Olá minha gente, bom dia, aqui é Nascifão sempre orando por você e buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos alegrar, nos abençoar, nos encher de esperanças e fé no dia de hoje e nesta semana que está se iniciando. Hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá está em Mateus capítulo 28 versículo 19 que diz assim Portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje o trecho da Bíblia Sagrada que chamou a minha atenção é essa última frase do texto que diz Jesus dizendo eis que estou convosco todos os dias. O que a palavra de Deus tem para mim e para você hoje? Hoje a promessa dele de estar conosco todos os dias de nossa vida. Isso me faz lembrar de Adão e Eva que todas as tardes na viração do dia o Senhor vinha para ter comunhão, companhia com eles. Eu acredito que eles se sentavam lá no jardim observando o pôr do sol e tendo gostosas conversas. Todos os dias o Senhor visitava. Depois que Adão pecou, Adão fugiu de Deus. Tem pessoas que falam assim, nós precisamos nos esforçar para termos contato, comunhão com Deus. É o contrário. É Deus quem tem se esforçado para ter comunhão com você. Se eu pudesse resumir a história da Bíblia numa única frase, eu diria que a Bíblia conta a história de um Deus que vive correndo atrás de um homem que vive fugindo dele. Deus deseja estar do seu lado, ele está do seu lado, mesmo naqueles dias, mesmo naquelas horas, mesmo naqueles segundos que você se esqueceu dele, ele todavia estava ali. Ele esteve com Abraão, ele esteve com José, ele esteve com Daniel, ele esteve com os amigos dele, ele esteve com Jesus, ele esteve com o apóstolo Paulo, ele está comigo e com você. todos os dias, Deus está conosco. Vive em paz, vive em alegria, porque você tem com você todos os dias, o dia inteiro, a melhor companhia, a companhia de Jesus. Deus te abençoe. E não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.